Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. Rapaz, e a Atlas Quantum? Você chegou a acompanhar? Como que finalizou essa história? Cara, a Atlas eu acredito que, se não foi feito, está sendo feito um processo de ação civil pública. Eu participei de algumas reuniões na ata a convite, na época eu era jornalista de alguns portais, eu nem lembro de quais na época. Mas então eu fui lá na Avenida Paulista, na sede, na época que era lá. Fiz algumas reuniões com eles lá, assim, não tete a tete, mas num grupo assim de 50, 100 pessoas. Inclusive eles me deram uns cartõezinhos que tinham 50 reais em Bitcoin na época e aí você tinha que fazer o cadastro pra ter o saldo lá dentro. Então por isso eu fiz conta na Atlas e coloquei o meu cartão lá e tinha lá 50 reais em Bitcoin. Mas assim, eu nunca saquei, nunca mexi, nunca fiz nada. Mas em relação ao projeto como um todo, cara, a Atlas foi muito gigante. E aliás, né, Atlas, GBB, 3xbit e o Gladson, aparentemente, eu não tenho nenhuma prova de que era tudo uma coisa só, e talvez não seja, mas que em grande medida, aparentemente, eles eram meio relacionados. Aparentemente, sim. Porque foi um dominó, né, cara? Caiu um, dois, três, até caiu o último, né? Então, tipo, a Atlas em si foi muito ousada. Eu lembro na Bitconf, se eu não me engano, de 2018. Ah, eu tava lá. Que o bicho pegou lá a hora que eles foram apresentar o negócio deles lá e a comunidade foi muito dura com eles. Foi 2019, né? Não lembro, pode ser que esteja correto. Pode ser 2019. Foi lá no World Trade Center. Ah, não. Então foi em 2018. É, eu lembro que foi o ano, foi lá no World Trade Center, lá perto lá do Rio Tietê. E, assim, a galera pegou muito pesado com a Atlas e foi bem divertida de ver, assim. Exatamente porque era uma coisa obscura, né? Eu tenho um robô milagroso aqui que... Faz 5% ao mês. Isso não existe, não se sustenta. É óbvio. E o rapaz lá, o Rodrigo, né? Saiu aí, aparentemente, com muita grana aí, numa situação bem complexa. Então, a situação é que não tá ninguém preso. Acho que é em contrário, né? Do GBB. E acho que vai ter ação civil pública. Porém, pela própria natureza da cripto e etc., não existe muita perspectiva de ninguém recobrar valores dali, não.